Se Deus me desse o poder eu voltaria Minha vida de criança novamente Eu voltaria a reviver meus oito anos Que passei tão despercebidamente Lá na fazenda onde eu morei outrora Abraçaria com saudade os amiguinhos No aconchego da casinha tão modesta Papai, mamãe e meus queridos irmãozinhos Eu viveria tão feliz na minha terra Aonde a vida mesmo pobre era tão boa Todas tardinhas como antes eu iria Pegar peixinho no riacho de canoa Na sombra amiga da paineira tão viçosa Correr eu ia como eu corria antes Para estar junto com meus companheiros No pega-pega correria era bastante Eu gravaria o meu nome na paineira Junto aos demais para ficar como lembrança Marilene, Alice, Lourdes, Silda e Lúcia Meiga as lembranças de um brinquedo de criança Que lindo sonho estou vivendo nesta hora Até parece que meus olhos estão vendo As paisagens que me passam na memória É um quadro vivo do lugar que eu estou dizendo